é moçada já começamos bem ó dá licença em uma pequena ferrari sim uma pequena ferrari galera olha como é que tá a nossa boné de cambril seja bem-vindos via turismo e via boné de cambril ao vivo a gente vai dar um rolezinho galera opa deixa eu pegar a ferrari peraí segurei manobras complexas não esqueça o seu like e aí ó meu deus em biel e a gente vai mostrar para vocês aonde fica o local do aventura jurássica a nossa galera é super em E aí E aí E aí E aí E aí e hoje o dia tá cheio tá bem cheio hein o nosso objetivo a gente vai lá dar uma voltinha mostrar como é que tá nossa trajeto daqui da a praia até a aventura jurássica tá a gente vai mostrar para vocês para quem quiser ir a pé E aí e esperar o sinal fechar para a gente poder E aí quem puder acompanhar a gente nas redes sociais via turismo youtuber tiktok instagram e nós temos o via turismo via boné de cambrilho ao vivo nossa galera é um pequeno pós a gente tá aqui na vinda central tá então pessoal que já está chegando obrigado pelo like acompanha a gente nas redes sociais e assim você já descobre aonde é o local das aventuras jurássica já vamos falar o preço dos ingressos né também né e aqui tem vários hotéis galera o hotel Rian Hotel Sagres e o hotel Miramar pessoal chama de calçadão mas esse local aqui é a Avenida Central pelo Google tá aqui só pode entrar de carro quem tiver é hospedado ou morador vamos ver na frente a Avenida Brasil e aqui a Avenida Central a gente vai subindo a Avenida Central assim você já sabe a Avenida Brasil olha o movimento a Avenida Central a Avenida Central a Avenida Central o movimento tá bom galera e a gente vai seguindo ainda Aqui tem o hotel da Madeira Aqui no lado direito, esqueci de comentar Pra quem tá chegando agora A gente vai documentar pra vocês o local Onde é a aventura jurássica Aqui o Leandro, a Lia Fica hospedado Tem o Candeia Central, que é associados Aqui onde tá sendo essa caminhonete a toro É o camelódromo, que é o maior da cidade Tem 280 lojas, todas climatizadas Dá pra você ir por aqui Ou pela rua 1400 da Brasil também, tá? Aqui é a Avenida Central, gente Tem vários lugares aqui Aqui tem um Sesc também, mas não tem hotel É bom falar assim Olha essa máquina Meu Deus, Biela Arrasou, hein? Super Lá na frente é o Cristo Luz Também é um ponto turístico Já estivemos lá visitando Aqui tem uma padaria no lado direito Aqui tá Pani Quero Glória Pra quem tá chegando aquele like É super importante A gente sempre fala dessa avenida aqui, galera Alvin Bauer Sempre, né? Quando a gente tá lá na Brasil Seguindo o reto Ela vai direto pra rodoviária Vai direto pra O shopping O pessoal que tá entrando Obrigadão, hein? Pelo like E se inscreva no nosso outro canal também, gente Biel Balneário Camboriú Ao vivo E se inscreva no nosso canal Tomar cuidado aqui, galera Porque não tem ciclovia Aqui termina a Avenida Central, né? Que a gente veio lá da praia Aqui é o Hotel Dinamarca Rua Dinamarca no lado Prefeitura fica lá naquela bandeira do Brasil Cristo Luz lá em cima Avenida do Estado Que é a maior da cidade Que vai até pra Itajaí Começando ali na BR-101 Terceira Avenida O pessoal está vindo da Terceira Avenida Agora vamos aguardar Esse povo passar Muito show, hein? Live com emoção Ou sem emoção? Partiu, Biel Ainda bem que tem ciclovia, né, galera? Bem melhor É muito prático, na verdade Andar de bike pela cidade É bem tranquilo Aqui tem uma pista de skate Lá na frente Lá na frente tem algumas avenidas Já estamos próximo ao shopping Já estamos próximo à aventura Olha supercarros, ó E aí E aí Bastem, galera Vamos lá. Olha que bonito aqui. Que perto do centro que é, né? Mas eu vou explicar pra vocês aqui novamente. Pra quem conhece as nossas lives sabe, né? Mas não custa nada. Ó, gente. O pessoal tá vindo lá da BF101. Né? Nas cidades lá do outro lado. A loja da Havanha lá do outro lado também. Né? Pra vocês perceberem. Aqui é o Shura's Day. Ó, Shura's Day Dog. Ali já é o pará elevado à 4ª Avenida. Lá em cima é a panorâmica. É um parque bem bonito. E agora a gente vai continuando, galera. Segura aí. Opa. Deus abençoe, né? Não seja nada grave. É o Samu, gente. Uma pista de Tê, de basquete. Aqui já é o início da 4ª. Aqui é uma loja da Havanha. Essa loja da Havanha é a 2ª. A 1ª é na Brasil. E aqui é a Avenida do Estado. E a 3ª também é na Avenida do Estado. Só que é lá na... Lá na Barra Norte. Esse é o Balneário Shopping. Aproveitar rapidão e já vou atravessar aqui. Aqui. Estamos bem próximos, galera. Olha o Shopping. Um super condomínio. Bem aqui na frente. Aqui já tem uma placa. Dizendo, né? Aí, gente, ó. Uma placa. Ah, hoje a temperatura tá boa no sol, né? Acho que vai levar um guascaço de sol. Partiu o biel, turismo. Deixa eu aproveitar a velocidade, biel. Consegui. Aqui já dá pra ver o dinossauro. Olha lá. Olha lá. Olha o tamanho. Olha o local. O local gigante, né? Já rolou estresse. Olha lá. Olha lá, gente. Opa. Tudo bom? Olha que top. Vai ficar muito bonito, galera. Deixa eu mostrar pra vocês o outro lado lá, ó. Olha lá. Olha esse espaço todo aqui. Olha ali, gente. Dá uma olhada nisso. Caraca. Olha isso, gente. Pega lá o dinossauro. Olha lá. Olha o espaço. E show, né? A trilha lá atrás, galera. Galera, pra quem tá chegando, não esquece de tacar o seu like, curtir, comentar, acompanhar a gente nas redes sociais. Bial Turismo Youtuber, TikTok, Instagram e o nosso canal Bial Turismo e Bial Balneário Camboriú ao vivo. E aí